Haha! Olá pessoal, até isso é tudo! E vamos ver nosso primeiro smartwatch da Banggood? É isso mesmo pessoal, eu trouxe dois smartwatch da Banggood e vamos fazer esse unboxing rapidinho, um é para a esposa de presente, tem que fazer na média, e o outro eu trouxe porque eu vi na promoção. Mas vamos ver aqui esses dois smartwatches. Olha, como eu sempre digo, as embalagens da Banggood precisam melhorar um pouco, mas vamos lá. Aqui a gente tem um decalquezinho, aqui a gente tira um e tira o outro. Olha, bacana! Vem um pouquinho amassado, a gente sabe que é os correios mesmo que fazem isso com a gente. Mas vamos ver, vamos ver esse colorido smartbracelete. Ótimo! Vamos ver aqui, olha, devagarzinho. Olha, este é bacana, muito bonito, muito bacana, vem bem arrumadinho. É um carregador diferente, então gente, presta atenção. Se perder esse carregador, adeus smartwatch. Mas ó, parece ser muito bem construído, tá vendo? A mola é bastante boa, tem uma boa pegada. E aqui, os seus conectores. Tomar cuidado com esse conector, hein gente? Aqui, de ladinho, o bracelete com aquela entradazinha bacana. E ele é de metal, gente. Olha, muito bacana, olha! Regulável e ó, só não pode quebrar, né? Aqui. Ah, aí! Bacana! E o smartwatch esse. Vamos tirar aqui de ladinho. Eu já vou colocar no bracelete. Olha! Tcharam! Bacana! Vamos tirar aqui a película. Vamos ver se ele vem com carga. É, pelo jeito não vem com carga. Eu vou deixar ele de lado aqui, carregando. E vamos para o outro. Para fazer, lembra o que eu falei? Olha aqui, ó. O encaixe dos... Ó, deixa eu ver para focalizar aí. Vou deixar carregando aqui de lado. Enquanto eu faço o unboxing do outro. Tirar aqui de ladinho. Aqui, ó. Essa é a outra smartwatch. Essa aqui já é a outra de pulseira de metal. Essa já é uma pulseirinha mais espojada, bonitinha, ó. Aqui de lado. E o carregador também é aquele carregador diferente. Então, gente, olha. Aqui, os carregadores são intercambiáveis. Dá para usar um no outro. Mas... Tomar cuidado, hein, gente. Só com esse cabo aqui que ele... Bem curtinho, tá vendo? E... O smartwatch. Vamos ver se ele vem com carga. Olha. Também não vem com carga. Olha. Mas, ó. Eu uso esse meu aqui, que é velho de guerra para trabalho. Mas esse, ó. O meu é grande, mas esse é bonito demais, tá? Olha. Tem vários sensores. Os dois têm sensores de... De aferir pressão. Os dois têm sensores de pedômetro. É... Para oxímetro. Então, são bem completos. Para ligar isso aqui, ó. É só dar um toque longo. Aqui no sensor dianteiro. Compre... Não sei se deu para ouvir. Ele tem vibrador, sim. Para você ir nas opções, é só clicar aqui nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui batimentos cardíacos. É... Pressão cardíaca. Oxímetro, para você ver a oxigenação no sangue. O quanto você dormiu. Algumas configurações. E mensagens quando você pareia no telefone. Para você entrar na opção, é só dar um clique longo. Aqui, ó. Por exemplo. Stop smartwatch. Para procurar o celular. Para desligar a smartwatch. É... Para resetar. E a QR Code para poder... Baixar o aplicativo. Que funciona nessa... Nossa smartwatch. Que veio da Banggood. Vamos ver se a outra deu uma carregadinha. Olha essa... Sinceridade. Achei muito bonita. Ó. Carregou assim. Ó. Não sei se vai dar para ver todo mundo. Pedômetro. Batimentos cardíacos. Pressão cardíaca. Oxímetro. É mais ou menos. É mais ou menos. A mesma. Imagem. Do outro. É... Quanto tempo dormiu. Os treinos. Mensagem que chega. É... Configurações. E o horário. Para você entrar em qualquer uma. Das configurações. É o... Um... Um... Toque longo. Aqui. Já está. Medindo. A pressão. Cardíaca. Deixa eu tentar tirar aqui ó. Lembrando pessoal. Ah Hugo. Isso é preciso. Olha gente. Se você tirar. Uma média. Eu acho que é assim. Preciso. Vamos ver se eu consigo. Ficar quietinho aqui. Aí ó. 12.2 por 7.7. 12.8. Então acho que tá bom né. Então é isso aí gente. É o canal testa tudo trazendo ó. Dois smart options. Muito bonitos. Esse aqui tem um. Um ar premium. Demais mesmo. Ó. Bacana. Esse é o canal testa tudo trazendo mais. Essa inovação tecnológica do dia a dia. Valeu, até mais!